Parábola dos talentos Parábola é uma forma didática para ensinar, contar uma história, para explicar e comparar uma verdade. E essa parábola é mais um dos preciosos ensinos do Senhor Jesus. E acreditem, a mediocridade de uma fé e conversão improdutiva não será tolerada pelo Senhor. A expectativa dos judeus com relação ao Messias era que ao se revelar, ele imediatamente livrasse Israel dos romanos, das suas dores e restaurasse a glória que se viu nos dias, de Davi e Salomão. Lembrando que o imperador César, de Roma, governava Israel pelas mãos do governador Pilatos. Alguns indoutos interpretam esta passagem como sendo um incentivo à prosperidade, a trabalhar duro, ganhar dinheiro, fazer investimentos, multiplicar os bens. Mas a parábola dos talentos é uma exortação aos discípulos de Jesus a usarem seus dons e qualidades dadas por Deus a serviço de Deus e a assumir riscos em prol do reino de Deus. Então, vamos à parábola dos talentos. Mateus 25, 14 ao 30 Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e ao outro um talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse O senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E veio também, o que tinha recebido dois talentos e disse O senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão Veja, aqui está o que lhe pertence O senhor respondeu Servo mal e negligente Você sabia que eu colho onde não plantei E junto onde eu não semeei Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse O recebesse de volta com juros Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tendesse Pois a quem tem, mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado E lancem fora o servo inútil nas trevas Onde haverá choro e rangir de dentes Talento, do latim Talento, do grego antigo Talanton Que significava escala, balança Era uma unidade da antiga Mesopotâmia Para grandes quantidades de massa Sendo criada na Suméria e consolidada séculos antes de Cristo Foi usado em toda a antiguidade Com poucas variações de peso Grécia, Roma, Egito, Israel, Babilônia, Suméria e Acádia Bem, os talentos aqui na parábola Não simbolizam apenas nossas habilidades Mas são todas as nossas capacidades Dons e recursos Pois tudo nos é confiado por Deus Para usarmos para a sua glória No juízo Ninguém poderá se desculpar Dizendo que Deus lhe deu mais responsabilidade Do que poderia manejar Vamos ver alguns exemplos de dons Dados pelo Espírito do Senhor Que podemos citar como exemplo Em 1 Coríntios 12, 8 a 11 Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria A outro a palavra de conhecimento Pelo mesmo Espírito a outro fé Pelo mesmo Espírito a outro dons de cura Pelo único Espírito a outro poder para operar milagres Há outro profecia Há outro discernimento de espíritos Há outro variedades de línguas E ainda há outro interpretação de línguas Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito E ele as distribui individualmente A cada um conforme quer Mas amados, os talentos podem abranger até mesmo posses Recursos financeiros Exemplo A pessoa cede um espaço para que os irmãos possam se reunir e congregar Efetuar compras de Bíblias para distribuir Fazer doação aos necessitados, aos órfãos e viúvas Sabendo que o fazem por amor a Deus e a Jesus Sem aparecer para os homens Mateus 25, 44 ao 46 Eles também responderão Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos Ele responderá Digo-lhes a verdade O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos Também a mim deixaram de fazê-lo E estes irão para o castigo eterno Mas os justos para a vida eterna Mateus 6, 3 ao 4 Mas quando tu deres esmola Não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita Para que a tua esmola seja dada em secreto E teu pai, que vê em secreto Ele mesmo Te recompensará Publicamente Os talentos Também abrangem as oportunidades Exemplo Oportunidade de pregar A palavra para algum parente Amigo Ou até mesmo desconhecido De ouvir lamentações Dos que sofrem E acalentar o coração Com a palavra de Deus Romanos 10, 15 E como pregarão Se não forem enviados Como está escrito Como são belos Os pés Dos que anunciam Boas novas Podemos usar nossos talentos Para louvar a Deus Para cantar Para tocar instrumentos Salmos 150, 1 a 6 Aleluia Louvem a Deus no seu santuário Louvem-no no seu poderoso firmamento Louvem-no pelos seus feitos poderosos Louvem-no segundo a imensidão De sua grandeza Louvem-no ao som de trombeta Louvem-no com a lira e a harpa Louvem-no com tamborins e danças Louvem-no com instrumentos de cordas E com flautas Louvem-no com símbolos sonoros Louvem-no com símbolos ressonantes Tudo o que tem em vida Louvem o Senhor Aleluias No verso 19 da parábola Vemos que a volta de Jesus É retratada como sendo Depois de muito tempo Como vemos também na parábola das dez virgens E também na explicação escatológica De Jesus no capítulo 24 Mateus 25, 5 O noivo demorou a chegar E todas ficaram com sono E adormeceram Mateus 24, 48 Mas se aquele mau servo disser no seu coração O meu Senhor tarde virá Sabemos que o Senhor Jesus Ficaria por um pouco de tempo À destra do Pai no céu No período compreendido Entre a ressurreição e o retorno Conforme dizem Atos Atos 1, 11 Este mesmo Jesus Que dentre vós Foi elevado ao céu Voltará da mesma forma Como o viram subir Atos 3, 21 É necessário que ele permaneça no céu Até que chegue o tempo Em que Deus restaurará Todas as coisas Como falou há muito tempo Por meio de seus santos profetas Então Enquanto Jesus não volta Temos que nos manter fiéis Orando Vigiando e usando os nossos talentos Para a promoção do reino Vemos que a primeira recompensa Da fidelidade É o louvor do Senhor O que nos remete a Romanos Romanos 2, 28 ao 29 Não é judeu Quem o é apenas exteriormente Nem é circuncisão A que é meramente exterior e física Não Judeu é quem o é interiormente E circuncisão É a operada no coração Pelo espírito E não pela lei escrita Para estes O louvor Não provém dos homens Mas de Deus O Senhor Usa as obras da pessoa De fato Para revelar E confirmar seu caráter Como uma pessoa Transformada pela graça divina Mateus 12, 33 ao 35 Considerem Uma árvore boa Dá bom fruto Uma árvore ruim Dá fruto ruim Pois uma árvore É conhecida por seu fruto Raça de víboras Como podem vocês Que são maus Dizer coisas boas Pois a boca fala Do que o coração está cheio O homem bom Do seu bom tesouro Tira boas coisas E o homem mau Do seu mau tesouro Tira coisas más Assim também a fé Por si só Se não for acompanhada De obras Está morta Tiago 2, 17 Assim como o corpo Sem espírito Está morto Também a fé Sem obras Está morta Tiago 2, 26 A obra de cada um Se manifestará Na verdade O dia A declarará Porque pelo fogo Será descoberta E o fogo Provará Qual seja A obra De cada um Se a obra Que alguém edificou Nessa parte Permanecer Esse Receberá Galardão 1 Coríntios 3, 13 ao 14 A ti também, Senhor Pertence a misericórdia Pois retribuirás A cada um Segundo a sua obra Salmos 62, 12 O amor Não pode ser de boca Deve ser provado Pelas obras Meus filhinhos Meus filhinhos Não amemos De palavra Nem de língua Mas por obra E em verdade 1 João 3, 18 E se invocais por pai E se invocais por pai Aquele que sem acepção De pessoas Julga segundo a obra De cada um Andai em temor Durante o tempo Da vossa peregrinação 1 Pedro 1, 17 1 Pedro 1, 17 Me orgulharei De não ter corrido Nem me esforçado Inutilmente Filipenses 2, 14, 16 Quando o verso 21 fala Você foi fiel no pouco Eu o porei sob o muito Significa que mesmo recursos Substanciais neste mundo São pouca coisa Em comparação com as recompensas A serem desfrutadas no reino O verso termina assim Venha e participe da alegria Do seu Senhor Revelando que Cristo Compartilhará a sua própria Felicidade eterna Com seus servos Nos versos 22 e 23 Da parábola O Senhor dá o mesmo louvor E honra ao servo Com dois talentos Que deu ao que tinha cinco Isso significa que Deus Não recompensará De acordo com a quantidade De resultados Mas de acordo com a fidelidade Para com aquilo Que ele nos dá No verso 24 O servo que ganhou Um talento Não viu seu Senhor Com sua bondade Justiça e retidão Mas como um mestre cruel Desmedido E injusto Deus não é carrasco E sim absolutamente justo Para retribuir De acordo Com o que nos deu E nos capacitou A quem muito foi dado Muito será exigido E a quem muito foi confiado Muito mais será pedido Lucas 12, 48 Nossa percepção de Deus Determina o fundamento De como vivemos E de como administramos O que Deus nos deu Quer para o bem Quer para o mal Esta parábola Nos ensina Que não existem desculpas Para a nossa omissão Em deixar de fazer A obra de Deus Deus nos capacitou Com dons e talentos Para executar A sua obra Não sejamos omissos Lembrem-se A mediocridade De uma fé E conversão Improdutiva Não será tolerada Pelo Senhor Bem A proposta Dessa parábola É mostrar Exatamente A presença Do Messias Na Terra Seus ensinos A nós E de como Trabalharmos Na expansão Do reino O seu retorno Final E a avaliação Dos súditos Do reino Ele descreveu Aqui nessa parábola Um personagem Como sendo De nobre nascimento É uma referência A si mesmo E de acordo Com Jesus O nobre Está prestes A partir E reúne Seus servos E distribui Parte de seus bens Entre eles Com uma clara Ordem Multipliquem Os talentos Que lhe dei Até a minha volta O nobre Dao E aí A E aí E aí Me